A operação da Polícia Militar para encontrar o veículo. Assim que a Polícia Militar teve informação e que os coivistos aqui nesse setor. Vamos acompanhar a Polícia Militar nas buscas para encontrar os criminosos e recuperar... Pessoal, a nossa equipe de reportagem da TV Cidade está agora, na estrada do povoado São Sebastião dos Pretos, onde acabamos de receber informações que a Polícia Militar acaba de encontrar o segundo veículo. Uma equipe comandada pelo capitão Marconi, que desde cedo, desde que recebeu as informações... Mostra aqui, Francisco, as viaturas, já a movimentação aqui na estrada de chão. E nós vamos chegar bem próximo aqui, ó. Ali já dá para ver a S10 do empresário, que foi tomada de assalto na madrugada de sábado para domingo. Aqui, ó, deixa eu chegar aqui. O capitão Marconi está aqui, juntamente com sua equipe. E, neste momento, acaba de encontrar aqui o segundo veículo, né? Capitão, a Polícia Militar, desde que recebeu as informações, caiu em campo... E o resultado já vem sendo mostrado aqui. A polícia acaba de encontrar aqui o segundo veículo. Infelizmente, ficamos sabendo muito, muito tempo após o acontecido. Ele não fez a ligação para a nossa central, foi direto à delegacia. Porém, assim que soubemos, começamos a fazer varreduras em toda a região. A Força Tática, a equipe do Lago, juntamente com os policiais que estão ali à frente. E nós começamos uma varredura em toda a região. Primeiro já chamamos a SW4. E agora encontramos aqui numa área muito afastada da cidade, pouco afastada, muito deserta. Conseguimos, assim, recuperar esse outro veículo dele. E agora temos outras equipes também, já, onde ele passou os locais, supostamente, por local que ele esteve. E vamos, ao finalizar a ocorrência, vamos passar para a Polícia Judiciária para tomar as providências cabíveis. Capitão, vocês acreditam que eles ainda estão aqui nesse setor? Não, devido ao tempo que foi feito, que saiu, eles que liberaram, fizeram tudo, eles já devem ter procurado outro destino. Porque eles fizeram saques, segundo ele, levaram algum dinheiro que eles tinham. Então, e outros objetos, eles já devem estar. Mas, porém, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, já estamos aí no encalço desses indivíduos. Capitão, ações como essa, é muito importante que, assim que aconteça o fato, a Polícia receba a informação. Sem dúvida. É importantíssimo a ligação para a nossa central. Através dessa ligação é que teremos resultados positivos. Nós temos uma tropa guerrida, que não descansa, que não mede esforço para combater o crime. E hoje foi mais uma resposta. Em menos, assim que soubemos, em 25 minutos, dois veículos recuperados. Obrigado, Capitão Marconi, pela entrevista. Pessoal, e essa aqui, ó, é a S10 que foi levada do empresário na madrugada. As informações que os quatro, cinco elementos adentraram a residência, renderam o empresário e acabaram levando aqui, ó. Esse veículo que acaba de ser recuperado pela Polícia Militar, nessa operação rápida e resposta rápida da Polícia Militar para a sociedade, né, rapaz? E olha aqui o resultado, né? Os dois veículos já foram recuperados nesse trabalho rápido, nessa ação rápida da Polícia Militar. É aquilo que a gente sempre fala. Desde as duas horas da madrugada, o empresário foi liberado aí, foi deixado, na verdade, abandonado. Aí por volta das cinco, seis horas da manhã. E a Polícia Militar só veio saber das informações já próximo ao meio-dia. E agora já o quê? Praticamente quase uma hora da tarde e a Polícia já conseguiu rapidamente encontrar os dois veículos, né? Tanto a SW-4 como também a S10 acaba de ser recuperada pela Polícia Militar. E uma vida dessa dele aí que apanhou, quebrou a cabeça dele, amordaçada, noitudinha, e pontava a arma para ele. Como era que ele fazia? Ele disse que ele fazia com a revolta, fazia assim com a revolta. O dele mesmo. Misericórdia. É uma pressão psicológica, né? Até para você entregar o que tem, dar o que tem, sabia? Eles sabem fazer, ainda bem que deixaram ele vivo, isso nós estávamos preocupados com isso, saímos assim, de ser imediatra. Ele caiu, controlau, dizendo que ele estava... E graças a Deus que eles abandonaram ele, né? Pois é, eu imagino... Porque no caso assim, se reconhecer alguém que está no meio, for conhecido e reconhecer, mata. E eles não, tipo, os bandidos não botavam nada para coisar a casa, eles estavam de cara limpa. Pois é. Deve ser alguém que deu... Não, já sabia a rotina dele para o dia. Alguém que deu uma parada, que conhecia a rotina dele, que conhecia a hora que ele chegava, que saía o dia que pegava em dinheiro para pagar os funcionários. É, realmente que ele estava com o dinheiro todo o lado também, né? Entendeu? Tinha 3 mil para pagar a volta. Que aí eles vão... Isso tudo eles levantam. Também pode ser até o povo de Alta Leste mesmo, Arnaldo, porque sabe que ele vai para ali. Tem uns trabalhadores... É, é, é. Foram para lá, foram direto para o Alta Leste, com o assentamento. E deixaram ele lá, foi? Foi. No assentamento. No assentamento. Amarraram o pé, a mão. Só que amarraram com camisa. Com camisa dele, entendeu? Com a camisa dele, entendeu? Aí amordaçaram ele, dava de amordaça. Só soltaram a mão dele para fazer os piques, né? Isso, é. Olha, eu converso agora com o Horácio, ele que é agente, pronta a resposta e rapidamente, né? A importância de ter um rastreador no veículo, né, Horácio? Exatamente. Foi furtado ontem à noite, aí o cliente nos comunicou, né? E rapidamente a gente chegou aqui, questão de 5 minutos. Aí foi só acionar a polícia. Foi só acionar a polícia, eles chegaram e estamos aqui só esperando o guincho agora, né? E aí E aí